A emocionante história de Conté, de reciclador de bicho a campeão da Champions League com o Chelsea. No vídeo de hoje apresentaremos a história completa de um gênio do futebol atual. Nossa história passa pela infância de Angulo Conté, além de fatos biográficos não contados de sua infância até hoje. A análise envolve a história pessoal de Angulo Conté antes da fama, vida familiar e muitos fatos pouco conhecidos sobre ele. Os primeiros anos da infância de Angulo Conté. Angulo Conté nasceu em 29 de março de 1991 em Paris, França, filho de pais relativamente desconhecidos. Seus pais migraram do Mali, África Ocidental, para a França em 1980 para buscar pastagens mais verdes na Europa. Devido à natureza resistente do casal, eles prosperaram fazendo o trabalho mais complicado que já realizaram na vida deles. Eram recicladores de lixo. Angulo Conté foi o primeiro filho da família Conté. Conté cresceu em um apartamento em Rueu Mamezon, uma pequena área suburbana densamente povoada perto de Paris. Era uma área conhecida por concentrar um grande número de trabalhadores braçais que ficavam à disposição da cidade grande. Idealmente, Conté trabalhou como reciclador de lixo durante sua infância. Como reciclador e coletor de lixo, ele vagou por quilômetros pelos subúrbios ao leste de Paris em busca de todos os tipos de lixo valioso para coletar e entregar a pequenas empresas de reciclagem para ganhar dinheiro. Mesmo enquanto fazia malabarismo com essa atividade para sobreviver, Conté permaneceu um menino com uma vida pessoal conturbada antes da fama. Ele sabia que seu trabalho rotineiro não iria tirar sua família da pobreza. Era preciso algo mais. Foi quando Conté teve a sacada decisiva. Ele precisava se destacar, ter prestígio, um talento. Só assim realizaria o sonho de uma vida longe da pobreza para ele e sua família. Mas, o que poderia ele fazer para mudar sua história de vida? Copa do Mundo da França de 1998, sua grande inspiração. Após a Copa do Mundo de 1998, conteve uma França diferente. Uma França de oportunidades. Ele viu um país cuja glória do futebol veio principalmente de imigrantes como ele. Naquela época, como um garoto de 7 anos que fazia trabalhos braçais nos subúrbios de Paris, Conté já estava acostumado a ver e ouvir grandes nomes da Copa do Mundo da FIFA de 1998. Jogadores como Thierry Henry, Zinedine Zidane, Patrick Verrard, Lilian Thuram e Nicolas Anelka eram conhecidos por serem nomes conhecidos dos imigrantes que participaram do torneio. A conquista da Copa do Mundo pela França marcou uma virada na participação do imigrante do futebol francês. Conté ganhou mais dinheiro recolhendo o lixo deixado pelo público nas ruas e nos estádios. Ele reciclou o lixo em todos os campos usados pelo torneio em Paris. Seus pais, tendo visto o filho progredir tanto, ajudaram-no financeiramente para iniciar seus projetos futuros. Embora Conté nunca tenha assistido a um jogo de futebol, ele ansiava por seguir uma carreira no futebol depois de perceber que muitos clubes jovens estavam surgindo perto de sua casa. Futebol amador, uma nova oportunidade para Conté. Aos oito anos, Conté tomou a maior decisão de sua vida. A busca para começar a jogar futebol do zero. Ele começou sua carreira no GS Surreise, nos subúrbios a oeste de Paris. Após a inscrição, Conté foi imediatamente marcado por seus companheiros de equipe como a estrela mais jovem do clube. Sua aparência delicada fez com que muitos de seus companheiros se perguntassem se ele conseguiria durar 90 minutos em campo. Idealmente, foram a humildade e o trabalho árduo de Conté, aprendidos em sua juventude problemática, que ajudaram um pequenino meio campista a alcançar a grandeza. Seu time começou a ganhar troféus assim que ele ingressou no clube. Conté levou seu time a ganhar troféus, mas comemorou pouco porque seus planos eram maiores. Ele não permitiu que a celebração subisse à sua cabeça. Mas ainda, mesmo com seus companheiros ficando mais altos com a idade, Conté ficou preso na baixa estatura, mas continuou sendo a força de meio campo mais poderosa que cobria cada folha de grama no campo. Ingolo Conté começou a crescer depois de passar quatro anos no clube. Sua personalidade e experiência profissional tornaram-se evidentes após esses anos. A certa altura, a popularidade de Conté o tornou o servo favorito e mais leal do clube. Ele ganhou um dinheiro extra juntando-se a um time de jovens trilhas selecionados que dedicavam horas extras para treinar crianças bem pequenas. Tudo graças ao seu vice-diretor, na época, Pierre Villiers, que o ajudou a ganhar mais após a morte de seu pai. A carreira de Ingolo Conté das divisões de base De acordo com o empresário de Conté, Pierre Villiers, Conté ficou fora do radar das grandes equipes devido à sua pequena estatura. Na época, ele estava focado em melhorar o seu rendimento físico e técnico. Ele treinava sozinho, levando a bola de uma extremidade à outra do campo. Era sua rotina de exercícios privada, ensinada e executada por ele próprio. Outro dos seus velhos amigos, François Lemoyne, acrescentou Éramos menores de 18 anos e ele tinha menos de 15 anos e já jogava conosco. Estávamos jogando contra um time da casa e ele chegou a 10 minutos do final. Ele era mais baixo do que todos os outros, mas ninguém conseguia passar por ele. No final da partida, fomos para o vestiário. Olhei para um dos meus companheiros e disse-lhe Olha, ele é menor do que nós e em 10 minutos ele nos mostrou como se faz. Foi uma verdadeira lição de humildade. Na época, Conté era o único jogador que ouvia e fazia absolutamente tudo o que o treinador pedia. Literalmente tudo. Voitina, a preparadora de jovens, disse Eu costumava brincar com Conté antes de sair de férias. Eu disse ao Engolo, dou-te dois meses para fazer 50 embaixadas com o pé esquerdo, 50 com o pé direito e 50 com a cabeça. Dois meses depois, ele já estava fazendo tudo. Fiquei chocada. Daquele momento em diante, nunca disse a ele o que fazer. Deixei que a natureza decidisse seu caso. Conté recebeu um papel de graça. A certa altura, sua reputação atraiu fãs que se aglomeravam nos jardins do parque apenas para vê-lo jogar. Isso levou a uma mudança para Bolonha, onde jogou entre 2010 e 2012. O treinador do Bolonha, Dioron, disse A expectativa dele foi grande, mas ele correspondeu perfeitamente e a cada desafio e distância que ele percorria, eu estava lá para ver tudo. O estrelato de sua carreira na Inglaterra Seu sonho de se destacar na Inglaterra finalmente chegou. Conté foi indicado para o Laster City, clube da Premier League, por Steve Walsh, que já havia facilitado as transferências de Jamie Vardy e Ruyad Mahrez para o time. Em 3 de agosto de 2015, ele se juntou ao Laster em um contrato de 4 anos por um valor não revelado de 5,6 milhões de euros. O resto, como dizem, é história. O Laster City se entonou uma das histórias de sucesso de Angulo Conté como futebolista profissional. Ele venceu a Premier League em uma temporada mágica incrível. No ano seguinte, Conté se juntou ao Chelsea, onde venceu a Liga Principal novamente com Antônio Contes como técnico. Conté é um jogador incrível. Ele também ganhou outros troféus com o Chelsea, a FA Cup e o troféu da Liga Europa. Conté fez sua estreia internacional pela França em 2016 e foi incluído na equipe que terminou como vice-campeão do campeonato europeu de 2016. Em 2017, Conté foi eleito jogador francês do ano, abrindo o caminho para conquistar a Copa do Mundo em 2018, em uma temporada arrebatadora com a França. Sua vida familiar. Angulo Conté vem de uma família numerosa, pai falecido, mãe e quatro filhos. Ele é o primeiro filho de quatro irmãos. Seu pai morreu quando Angulo tinha 11 anos. Então, desde cedo, assumiu a responsabilidade de cuidar da família. Ele sabia o valor de trabalhar duro porque era a única maneira que usava para realizar qualquer coisa na vida. Ele foi capaz de cuidar de cada membro de sua família. Colocou suas duas irmãs mais novas no sistema de futebol juvenil em Surreysen, um subúrbio no oeste de Paris, e forneceu ajuda financeira a seu irmão. Seu modelo de atuação. Depois de fazer o seu primeiro gol como profissional, o jornal regional francês Lavois du Nord comparou Conté a Claude Maquellelé na sua estreia no Nantes, devido ao seu estilo de jogo e papel semelhante no meio campo. Depois de perguntar ao jogador se ele considerava Maquellelé seu modelo, a resposta de Conté foi negativa. Angulo Conté escolheu Lessana de Arraa em vez de Maquellelé como modelo. Maquellelé respondeu que Conté devia focar mais em seus esforços para se tornar um jogador excepcional com base na liderança e não apenas em sua energia e excelente capacidade de ganhar bola. Seu estilo de vida. Angulo Conté nunca teve um carro chamativo ou roupa às caras. No início de sua carreira profissional no Chelsea, ele ia para o treinamento de scooters, uma espécie de motocicleta. A partir da temporada 2017-2018, ele comprou um carro conhecido por Mini Cooper. De acordo com o repórter da BBC Sport, Paul Fletcher, Conté não estava interessado em exibir sua riqueza. Ele se contenta em ficar em seu carro, embora receba 120 mil euros por semana. De acordo com o repórter da BBC Sport, Paul Fletcher, Conté não estava interessado em exibir sua riqueza. De acordo com o repórter da BBC Sport, Paul Fletcher, Conté não estava interessado em exibir sua riqueza. Para seferir sua riqueza, ensinourem sua riqueza. Com Sistema Yang